Depois de quase quatro meses de greve, os professores da rede estadual voltaram hoje para as salas de aula. No primeiro dia letivo, depois do fim da greve, que durou quase quatro meses, os estudantes da rede estadual da Bahia tentam retomar a rotina. Se eles fizerem um bom calendário, colocar aulas dias de sábado ou se não aumentar uma aula por dia, vai poder repor uma boa quantidade de aula. O calendário do que resta do ano letivo de 2012 vai ser elaborado pela direção e professores de cada escola e depois submetido à aprovação do colegiado, que reúne os pais e os próprios alunos. Nosso objetivo agora é a gente minimizar essa perda, esses dias paralisados, através de um calendário que contemple as necessidades dos nossos alunos. Eu tenho a expectativa que eu possa aprender ainda alguma coisa, na verdade, porque é complicado, né? Tanto tempo sem estudar. Pela lei, os estudantes têm direito a 200 dias letivos por ano. Assim, a previsão é de prazos diferentes, de acordo com o tempo em que a escola ficou parada, já que nem todas participaram da greve por todo o tempo. Mas em quase metade das instituições, o calendário de aulas irá até o início do ano que vem, em 200 escolas da capital, férias só depois de março de 2013. Uma parte delas em dezembro, a maior parte, lá para o dia antes do Natal, e uma parte menor que vai concluir no dia 30 de janeiro. As escolas que permaneceram em greve até a última semana de greve, quer dizer, agora até a sexta-feira, elas terão o calendário estendido até fevereiro, até o final de fevereiro. O desafio agora é reorganizar o calendário escolar depois de 115 dias em que os conteúdos não foram dados. A previsão dos especialistas é de que isso só volte ao normal no ano de 2014. Muitas vezes os calendários de reposição são calendários acelerados, são calendários em que, na realidade, o foco é repor o dia e não repor a qualidade, não repor o dia a dia, aquele amadurecimento que a gente espera de um trabalho na sala de aula com o professor, com o aluno.